Oi, hoje no Jornal da Cidade a gente volta a falar do Hospital do Câncer aqui em Lavras. No fim de semana a Prefeitura fez a doação do terreno onde ele deve ser construído. Além disso, vamos falar da revista Elite, que chega a edição de número 40, cheia de novidades, e tem a previsão do tempo para terça-feira, último dia da primavera. A Prefeitura aqui de Lavras fez um evento no fim de semana e oficializou a doação de um terreno onde deve ser construído um Hospital do Câncer aqui em Lavras. O projeto é uma iniciativa da deputada federal Damina Pereira. A cerimônia reuniu vários convidados, entre eles, representantes da Santa Casa e da Fundação João Pereira de Carvalho, que é quem vai gerenciar essa obra. O terreno fica na BR-265, logo depois da concessionária da Volkswagen. A deputada disse que já tem 6 milhões de reais empenhados junto ao governo federal para começar a construção desse hospital. E a revista Elite, que é aqui de Lavras, está chegando a edição de número 40. Ela vem cheia de novidades e dicas para o fim do ano. O projeto da revista começou em 1999 com a colunista Luvillella. Até hoje ela guarda o primeiro exemplar que foi feito à mão. Depois, tudo foi mudando de nome até chegar à revista Elite. Hoje ela completa 40 edições e nessa tiragem são 4 mil exemplares. Olha, representa para a gente, eu acho, primeiro que é uma vitória, né? Porque chegar numa edição de número 40, numa era hoje que você vê que está na internet, hoje a mídia está muito alta em internet, mídias sociais. Então, para a gente, aqui é um marco histórico. Com certeza é um marco histórico e além de ser um sonho que eu sempre sonhei em chegar nesse número e chegamos. O trabalho é feito em equipe e tudo é supervisionado pela empresária. A edição de número 40 acabou de sair da gráfica e já está sendo embalada e depois segue para a distribuição. Para a reportagem de capa, foi escolhido o advogado Nirley Andrade, que também tem uma ligação com o número 40, só que no dele são de anos de profissão. E para quem ainda não viu, a revista Elite está cheia de novidades. A revista, a gente procura ter um pouco de tudo, né? Porque eu falo que hoje o leitor é muito eclético, então eu acho que é importante ter um pouco de tudo. Então, a gente tem moda, que são os looks réveillons das lojas mais badaladas de Lavras. Nós temos o Elite Gastro, que é um roteiro super legal de gastronomia, mostrando o que tem de legal em Lavras, aonde frequentar, quais são as opções que ele oferece no restaurante, qual o público que o restaurante atende. Nós temos a decoração, que é a Elite Ambiente, também com arquitetos renomados, mostrando dicas de ceia de Natal, como montar a mesa, que produtos usar. Nós temos também eventos sociais, né? Que a gente cobre, são os eventos que acontecem não só em Lavras, como também na região. O Cadeno Elite Kids. Ah, tem muita coisa legal, tem para todos os gostos e para todas as idades. A revista é gratuita e já está sendo distribuída. Quem não recebeu, pode buscar um exemplar no escritório da Elite, que fica no Lavras Shopping. E já vamos ver como está a previsão do tempo para terça-feira aqui na cidade. O último dia da primavera começa com sol, mas logo as nuvens aparecem. A temperatura mínima prevista é de 18 graus e a máxima de 32. A chance de chuva é de 60% com 5 milímetros. Ventos em 11 quilômetros por hora e a umidade do ar pode chegar aos 47%. Pessoal, o Jornal de hoje está terminando e você pode mandar sugestões de reportagem, fotos e vídeos para o nosso WhatsApp. O número está aparecendo aí na tela, é o 988-06-1000. Tchau e amanhã a gente volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho